E sobre esse assunto, IPTU, ITU também, nós conversamos agora com o secretário de Finanças de Goiânia, Vinícius Henrique Pires Alves, que está aqui no estúdio. Muito obrigado pela sua vinda, pela sua presença aqui. Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais tratando de um assunto tão importante para a população. Boa noite. Seja bem-vindo. Você puxa, eu puxo. Vamos lá. O ITU, que é o Imposto Territorial Urbano, que é o imposto do lote, ele é mais caro que o IPTU, não é? Por que é? Qual é a razão disso? A concepção do ITU ter um valor mais majorado do que o IPTU é para evitar vazios urbanos e evitar a especulação imobiliária. Goiânia tem uma expansão imobiliária muito forte, muita guerrida. Então, a valorização desses imóveis tem um crescente muito grande de um ano para o outro. Então, se o Paço, se o município, se a administração pública não se preocupar com isso, acaba que muitos investidores acabam comprando, adquirindo lotes para especular. Para deixar eles valorizar ao longo do tempo, só que aí, em contrapartida, a sociedade é prejudicada. Porque você não tendo construções, você tem lote baldios, que acabam criando transtornos, levando possibilidade de acúmulo de lixo, mato e etc. Então, o ITU, tendo uma alíquota um pouquinho maior ainda do que o IPTU, visa evitar os vazios urbanos e combater, de certa forma, a especulação imobiliária. Qual que é a alíquota de cada um? Qual é o percentual? A alíquota é progressiva, ela varia de acordo com o valor venal. Nessa adequação que o nosso prefeito Rogério Cruz determinou que fosse feito, a gente reduziu um ponto percentual de toda a tabela do ITU comparada com 2022. Então, a gente tem faixas de valores, de valores venais, principalmente os lotes com valores mais baixos de valor venal, houve uma redução de até 50%. Então, a alíquota, que em 2022 eram 2%, para esse ano foi 1%. E aí, como é progressivo, é de acordo com o valor venal, quanto maior o valor venal, quanto maior o valor de mercado desse lote, maior é a alíquota. Sobre esse caso da pessoa que a gente entrevistou na reportagem, a dona Sirlei, por que o IPTU dela veio mais caro por conta da abertura de uma MEI? A MEI não deve alterar o IPTU, o valor do IPTU. Sim, a MEI, pela redação do Coto Tributário, mesmo que seja comercial, mas seja microempreendedor individual, ele está ainda enquadrado e sendo cobrado como residencial. O que vem ocorrendo muito é uma desinformação, e aqui eu preciso até fazer um apelo para os contribuintes, para aqueles que nos acompanham aqui, para observar e atualizar o seu cadastro. Muitas das vezes, as pessoas emprestam o seu endereço para parentes, sobrinhos, primos, para abrirem empresas nesses endereços, e acabam não sabendo que, uma vez que seja aberta uma empresa e vira para comercial, a alíquota é maior. No caso do MEI, esse caso em específico, em exemplo, pode acontecer que o faturamento do MEI, que ele é limitado a um valor máximo ano, quando você excede o valor do faturamento, você desenquadra de microempreendedor individual e passa a ser empresas de pequeno porte. E aí, empresas de pequeno porte já é a regra normal como comercial. O que orienta essa contribuinte? Que ela possa fazer o pedido de revisão dela, que nós vamos analisar. Se, acaso, ele ainda está dentro da faixa do MEI, do faturamento do MEI, se ele não desenquadrou, o MEI ainda continua com o IPTU como residencial. Essa é a questão, ela pediu a revisão disso há um ano e um mês. É tempo demais esperando uma resposta da Prefeitura? Sim, mas aí nós precisamos explicar uma problemática que houve nessas revisões. As revisões, de acordo com o código, elas são somente no ano passado para 15 dias. Então, nós tivemos o ano passado, não estava à frente da Secretaria, mas nós tivemos um acúmulo muito grande de pedidos de revisão. Todos aqueles que foram requeridos e protocolados posterior 15 dias da emissão do IPTU de 2022, em tese, deveriam ter sido indeferidos, negados. Nosso prefeito Rogério Cruz, o que ele fez? De ofício, ele falou, quero receber todos eles. Só que nós não tínhamos previsão legal para dar o retorno, para dar o feedback para a população, porque a previsão legal na lei do Código Tributário era só 15 dias. Com a nossa intervenção, que é a alteração do código, que é onde a gente reduziu o valor venal do metro quadrado das casas de um pavimento, reduziu o percentual de toda a tabela do ITU, a gente aumentou a isenção do IPTU social, enfim, diversas situações que nós fizemos no Código Tributário em 2022, ela só foi sancionada no último dia útil do ano de 2022. Então, somente após o final do ano passado que a gente começou a dar o retorno, dar o feedback para a população. Mas, a gente está trabalhando muito, tanto que nós acabamos de publicar um processo seletivo simplificado, são 52 novos servidores, colaboradores que a gente pretende contratar para reforçar a nossa equipe e dar, de forma mais célebre, não precisando esperar agora um ano, o retorno dos nossos processos de revisão. Muita gente reclama, principalmente, sobretudo as pessoas que tiveram o IPTU muito aumentado do ano passado para cá, de que a Prefeitura calculou o novo imposto, o aumento com base em uma área crescida de construção dentro do lote, que é feita, se eu não me engano, por uma imagem de satélite. Não é muito pouco, não é uma prova muito precária para aumentar o imposto de um contribuinte? A forma de você identificar o valor venal, ele tem algumas regras. E é muito bacana a gente ter esse espaço, até agradeço vocês, para a gente discutir e tentar esclarecer ao máximo. Rapidinho, que vai acabar o tempo. Isso, íamos alertar o senhor, nós temos 40 segundos. Beleza. Então, o valor venal, ele é calculado de acordo com a área do metro quadrado construído daquele imóvel. E a gente utiliza fotos georreferenciadas. Então, pela quantidade de metros quadrados da área edificada, é um dos fatores. Inclusive, a gente fez vídeos explicativos, está até disponível no site, do passo a passo como se calcula o IPTU. Então, é um dos fatores. Muito bem, dava para a gente conversar muito mais, mas muito obrigado pela sua presença aqui, viu?